Um objeto em altas temperaturas, assim como o nosso Sol, é capaz de emitir luz. A pergunta é, como esse fenômeno deu origem à física quântica? De 1860 até 1890, graças ao físico James Clerk Maxwell, ocorreram avanços significativos na teoria eletromagnética e, consequentemente, na compreensão da real natureza da luz como sendo uma onda eletromagnética. Graças aos estudos de Maxwell, o eletromagnetismo se consolidou como uma das teorias mais completas da física, assim como a termodinâmica, essa outra área da física, também já era considerada uma das teorias mais completas da física na época. Só que tínhamos um pequeno problema. No final do século XIX, havia um experimento chamado radiação de corpo negro que desafiava os físicos. Esse experimento consistia em um objeto que emite luz por conta da sua alta temperatura. O ponto interessante aqui é que a luz é um dos tópicos de estudo do eletromagnetismo, enquanto a temperatura é um núcleo de estudo da termodinâmica. Então, nada mais justo do que utilizarmos essas duas teorias, o eletromagnetismo e a termodinâmica, para explicarmos por que objetos com alta temperatura brilham, assim como o nosso Sol. Antes de prosseguirmos, vamos entender melhor o que é um corpo negro, que nada mais é do que um objeto que não reflete luz. Nós aprendemos no nosso vídeo sobre o espectro eletromagnético, que todos os objetos emitem radiação devido à sua temperatura. Eu, como ser humano, tenho o meu corpo a uma temperatura média de 36,6 graus Celsius. Isso significa que o meu corpo está emitindo a radiação de acordo com essa temperatura, que seria uma radiação infravermelha. O ponto-chave é o seguinte, se eu colocar um objeto capaz de detectar qual radiação que está saindo do meu corpo, ele vai detectar a radiação térmica, que é essa radiação produzida pela minha temperatura, mas também vai acabar captando a radiação ambiente, que bate no meu corpo e é refletida na direção do meu medidor, do meu detector. Essa mistura não é legal para a física, porque você acaba misturando efeitos diferentes, coisas diferentes. No caso, um corpo negro é um objeto idealizado onde toda luz que bate nesse objeto não é refletida. Por isso vem a ideia do negro, porque a gente aprende em ótica que um objeto negro, um objeto preto, ele não reflete luz, ele absorve toda luz. Mas nada impede de que, por conta da sua temperatura, ele consiga emitir radiação térmica. Então, um corpo negro é aquele objeto que não reflete, elimina esse efeito de reflexão, mas a gente consegue estudar somente aquele efeito gerado por radiação, a radiação gerada pelo efeito térmico. No final do século XIX, já existiam dados experimentais que mostravam que um corpo negro emitia vários tipos de radiações em quantidades específicas, onde essas quantidades poderiam variar com a temperatura do nosso corpo negro. O ponto interessante é que até então não existia nenhuma teoria, nenhuma expressão matemática que explicasse esse comportamento e essa variação na quantidade de radiação produzida de acordo com a temperatura. Até que então surgiram nessa época duas tentativas que ficaram muito famosas. Para entendermos essas duas tentativas de explicar a radiação de corpo negro, nós vamos utilizar o nosso Sol como exemplo. A luz emitida pelo nosso Sol devido à sua temperatura, ela é representada pelo que nós chamamos de espectro eletromagnético. Isso aqui é uma representação de um dado experimental. É assim que o Sol funciona. Onde a gente pode observar que o Sol emite um pouco de radiação ultravioleta, ele emite bastante radiação infravermelho e esse meio colorido é o que nós chamamos de luz visível, que é a parte da radiação que nós, seres humanos, enxergamos. E vale a pena dar um destaque que o pico de radiação da luz solar fica na cor verde. Isso justifica porque o nosso Sol é verde. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal explicando sobre esse tema, que vale a pena dar uma olhada. Voltando às duas tentativas de explicar a radiação de corpo negro, a primeira tentativa foi feita pelo físico Wim Helvin. É um físico alemão com um nome esquisito, mas aqui no Brasil ele é muito conhecido por Ien, da lei de Ien. Esse físico, ele juntou a termodinâmica com o eletromagnetismo e ao juntar ele chegou numa expressão matemática. Quando a gente pegava a expressão matemática do Wim Helvin e colocava junto com esse dado experimental, com esse espectro, a gente via que não tinha dado muito certo, porque a expressão matemática tinha um comportamento, ela dava certo perto da outra violeta, mas não tinha nada a ver a parte ali do infravermelho. Enquanto que nos dados experimentais nós tínhamos um pico e depois no infravermelho baixava. Na teoria de Wim Helvin não tinha esse baixar, só subia. Dava certo na outra violeta, dava errado indo na direção do infravermelho. A segunda tentativa de explicar a radiação de corpo negro foi feita pelos físicos Healey e Jeans. Eles também juntaram o eletromagnetismo com a termodinâmica e chegaram numa expressão matemática até que interessante. Só que quando nós pegávamos essa expressão matemática e colocávamos junto com os dados experimentais, era possível observar que tínhamos um problema. Ela dava certo no infravermelho, ela acompanhava bonitinho no infravermelho. Só que à medida que nós caminhávamos para outra violeta, a expressão simplesmente aumentava infinitamente. Isso apresentava vários problemas físicos, porque seria a mesma coisa que dizer que um corpo negro emitia uma quantidade infinita de energia na forma de outra violeta. Isso fere todos os princípios físicos. Essa tentativa ficou conhecida como a catástrofe do ultravioleta. Você deve estar se perguntando como que duas teorias que utilizaram tanto o eletromagnetismo quanto a termodinâmica chegaram em resultados totalmente diferentes. Isso acontece porque, ao juntar duas teorias, nós precisamos, antes de tudo, propor um modelo. É como se a gente estabelecesse algumas regras antes de começar a misturar as teorias matematicamente. No modelo de Hayley e Jeans, eles postularam que os átomos de um corpo negro vibrassem com a mesma frequência, como se tivéssemos ali uma frequência média. Esse modelo parecia excelente, porque ele estava completamente alinhado com a física da época. Nesse modelo, seria como se nós estivéssemos em um show lotado. E, de repente, a multidão começa a dar três passos para um lado, três passos para o outro. Como você está exprimido no meio daquela multidão, você não vai conseguir ficar parado no seu lugar ou se mover contra o balançar daquela multidão. Isso significa que, quando a multidão for para um lado, você vai acabar sendo jogado para aquele lado. Quando a multidão for para o outro lado, você vai ser jogado para aquele outro lado. E, daqui a pouco, você está acompanhando a multidão para não ficar nessa colisão, nesse confronto por muito tempo. Ou seja, você se vê forçado a seguir o que está acontecendo ao seu redor. Esse era o modelo de Hayley e Jeans. Só que ele apresentava um problema muito grande. Isso porque, quando a gente estava no infravermelho, os átomos vibrando ali com uma baixa frequência, a gente tem uma quantidade de energia. À medida que os átomos iam vibrando cada vez mais, se todos os átomos vibrassem cada vez mais rápido, a quantidade de energia sempre ia aumentar, uma vez que o ultravioleta tem muito mais energia. Se todos os átomos estão vibrando no ultravioleta, a gente tem muito mais energia. E, em nenhum momento, a teoria descrita por Hayley e Jeans prevê uma queda, como a gente observa nos dados experimentais. Nós temos um pico e depois nós temos uma queda. Só que a teoria de Hayley e Jeans não tinha isso. Ela só ia subindo porque todos os átomos, à medida que fosse para o ultravioleta, só ia aumentando cada vez mais a energia emitida. Então veio Max Planck, que propôs um modelo com energia quantizada. Ele resolveu o problema através desse modelo e acabou o vídeo. Por mais estranho que pareça, é assim que está escrito na maioria dos livros de física. Isso porque vocês já devem saber que didática não é bem o forte da maioria dos físicos e nem daqueles que escreveram os livros. O ponto interessante é que tem um físico chamado Richard Feynman, conhecido por sua didática, e ele trouxe uma explicação bem interessante, comparando o modelo de Hayley e Jeans com o modelo de Planck. E por que o modelo de Planck representa o nascimento da mecânica quântica? Richard Feynman dizia que o modelo de Hayley e Jeans era composto por átomos sem personalidade. O famoso Maria vai com as outras. O que a multidão de átomos estivesse fazendo ao redor dele, ele acabava acompanhando aquela multidão. Já o modelo de Max Planck era diferente. Era um composto por átomos com personalidade. Então quando um átomo acabava encontrando um outro, empurrando um outro, esse átomo que foi empurrado, ele poderia não sair do lugar e não acompanhar aquela multidão. Ele só iria fazer isso caso aquele empurrão tivesse uma quantidade de energia razoável, uma quantidade de energia mínima para fazer ele mudar o que estava fazendo, o seu estado. Caso contrário, o átomo de Planck seria daquele tipo daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ele não acompanha a multidão só porque a multidão está fazendo uma determinada coisa. Isso se chama personalidade. Agora prestem muita atenção porque os próximos segundos descrevem como surgiu a ideia da mecânica quântica. Vamos pegar os átomos e tratá-los como se fossem bolinhas. Então eu tenho aqui representado dois átomos, que vai ser meu átomo A, minha bolinha A, e meu átomo B, minha bolinha B. Certo? Quando o B vai na direção de A e ele colide, eu vou usar a palavra colisão, mas o mais correto seria interação, são coisas diferentes do ponto de vista físico, mas vamos utilizar a palavra colisão. Quando o B colide com o A, mesmo que seja de leve, de raspão, o átomo A, a bolinha A, ela vai sentir essa colisão e vai se mover nem que seja um milímetro. Isso é o caso clássico, é o que nós chamamos de física clássica ou física comum. Qualquer valor de colisão, de energia naquela colisão, vai ser sentido por A e A vai mudar o seu estado. Ele estava parado, a partir do momento que colidiu, o A vai mover nem que seja um pouquinho. Isso é a física clássica. Agora, quando vamos para a física quântica, A agora passa a ter personalidade, como Richard Feynman propôs. Que ideia é essa de personalidade? Ele não vai mais aceitar se mover, sair do lugar por qualquer empurrão, por qualquer valor de energia. A gente vai associar que a ideia do empurrão está associada à energia. Então, vamos dizer que A tem uma personalidade, uma energia mínima de um valor 7. Isso significa que se B vier e colidir com o A, com uma energia menor que 7, A vai ignorar completamente essa colisão, não vai mudar o que ele estava fazendo. Nesse caso aqui, está parado. Os átomos esses não ficam parados, mas basicamente não vai mudar o que ele está fazendo. Essa é a ideia. Então, B vai colidir e vai simplesmente ser refletido. Note que isso é bem estranho. Por isso que a gente fala que a quântica é bem estranha. Porque nada impede de A se mover. Porém, ele não se move. Isso é estranho. E agora, quando a gente aumenta a energia dessa colisão, aí sim, digamos que a energia agora da colisão passa a ser um valor 10. Quando B encontrar com A e interagir, A vai sim sair do lugar. Ok? Então, é essa a ideia da mecânica quântica. Existe um valor mínimo para que A saia. A gente fala que esse valor mínimo é um valor quantizado. Menos que isso, nada acontece. Já não é mais qualquer valor como a gente encontra no caso clássico. Qualquer valor de energia iria mover minha bolinha. Mas agora, não é assim que funciona. Uma coisa muito interessante é que, mesmo que B tenha uma energia muito grande, a gente pode colocar que B agora tenha uma energia de 30. E para mover A, só precisa de uma energia de 7. Porém, nem toda colisão vai resultar no movimento de A. Isso porque a colisão pode não ser bem feita. Se B pegar de raspão, mesmo que B tenha uma energia de 30, a interação no momento da colisão não vai usar esses 30. Digamos que seja uma colisão mal feita. Não é aquela colisão de frente. Pegou de lado. E aí, essa colisão não usou os 30 de B. Pode ter usado somente 5. Então, mesmo que B tenha 30, se A colisão não usar mais que 7, A não sai do lugar. Essa coisa de termos o valor específico para que um átomo influencie outro no momento da interação, nós chamamos de quantização. E a consequência principal da quantização é que as partículas agitadas não conseguem influenciar tão facilmente as partículas ao redor. De maneira resumida, a quantização permite que as partículas interajam. Mas também permite que existam partículas se movendo de forma diferente da maioria, com uma frequência diferente da maioria. Ao utilizar esse modelo, Max Planck, pegando o eletromagnetismo e a termodinâmica, ele foi capaz de chegar numa expressão que dava exatamente idêntica aos dados experimentais. Onde nós temos uma indicação de que o pico, essa parte mais alta nos nossos dados experimentais, e que também era mostrado na expressão do Max Planck, quando colocadas juntas, essa parte mais alta indica que a maioria das partículas estão vibrando naquela frequência, daquela radiação, emitindo luz naquela frequência. Mas nada impedia de termos outras partículas ali vibrando com a frequência do ultravioleta, ou com a frequência do infravermelho, compondo todo o resto do nosso espectro eletromagnético. Essa coisa dos átomos só reagirem a interações com determinada quantidade de energia, é o que nós chamamos de modelo quântico. E mesmo o modelo, a teoria, os resultados, a expressão, tudo ter casado bonitinho, corretamente, até mesmo o Max Planck tinha dúvida se a expressão que ele tinha chegado realmente era uma verdade, ou era só uma coincidência matemática. Porque se Max Planck, com esse modelo, tivesse correto, tivesse realmente certo, nascia naquele momento uma coisa muito estranha a ser estudada, a quantização da energia. E foi então nesse momento que surgiu a mecânica quântica. Max Planck abriu uma nova janela de pesquisa na física, a mecânica quântica. Mas, na verdade, a maioria dos físicos da época não acreditavam que ele estivesse certo com a sua teoria, com a sua expressão, e principalmente com o seu modelo quantizado de energia. Para que os físicos começassem a aceitar essa ideia, era necessário observar outros fenômenos, além da radiação de corpo negro, que só pudesse ser explicado através dessa ideia da quantização de energia. E, de fato, existia um fenômeno que somente Albert Einstein, utilizando a teoria de Planck, foi capaz de explicar, que é o efeito fotoelétrico. Caso você tenha chegado até aqui, eu te convido a clicar nessa bolinha e se inscrever no canal. Se você estiver um pouco perdido em toda essa coisa que eu disse aqui, eu te aconselho a clicar nessa playlist e assistir toda a evolução da física das radiações, que termina com esse vídeo sobre mecânica quântica. E esse é o nosso primeiro vídeo na nossa playlist sobre mecânica quântica. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembre-se, curta e compartilha. Valeu!